Caralho, o portal de Dublin. O portal, ele abriu um portal em Dublin. Pô, se isso fosse um portal assim, ah, abriu um portal São Paulo-Dublin, eu entro agora, mano. Vou lá, encho o cu de brejo e volto, mas beleza. Pô, em vez dos caras ficarem fazendo essas porra aí de inteligência artificial, evolui a tecnologia pra abrir uns bagulho assim. Deve ser impossível, né? No momento é impossível. Eu já falava, já acho que existem estudos na área de tentar teleportar micro coisas. Mas aí não vai ser, mas você tá ligado, né? Que se você passar pelo portal, você não é o mesmo de antes. Você não é. Filosoficamente, é igual o navio de retalhos lá, tá ligado? Sim, sim. Navio de Teseu? Tá ligado? Navio de Teseu? Aí, e qual que é o problema? O problema é que o Cronenberg já mostrou pra nós que se entrar uma mosca na hora, você vai sair meio mosca do outro lado? Como é que funciona isso? Tá ligado? Então, é o seguinte, os caras pegaram um telão e câmeras e fizeram um portal onde a galera de Dublin interage diretamente com a galera lá de Nova York, New York City. Pelo que dizem, é um projeto de autoria de um artista. Ah, é um projeto artista. Eu gosto muito disso, mano. A conectar os cidadãos do mundo inteiro. Eu gosto muito. Pois no Brasil? Que mundo é esse? Não, porque é cidadãos do primeiro mundo inteiro, né? É, exato. Pô, puta. Coloca lá um na Namíbia, coloca um lá nos países, tá ligado? Nos países do terceiro mundo, não coloca. Beleza. Joga um lá na Índia lá pra nós ver. Joga lá um lá em Nova Delhi, joga um lá Burkina Faso. Sabe onde fica Burkina Faso? Nossa. Ali na região ali do Gana, do Senegal, Serra Leoa na costa, do lado da costa do Marfim. A viagem é porque ele tá jogando joguete agora. É, tá jogando joguete agora. Quer não? Então vai pro sul da África ali. Região da África do Sul, Esvatini, Lesotho, ou então a Zâmbia, sabe? Ou então você vai pro outro lado ali, vai pro Moçambique, vai pra região central, Congo, República Democrática do Congo, entendeu? Joga um pouquinho pra ali, já pra região mais ao norte do Camarões. Vamos aí, vamos aí, então. Beleza. Joguês. Joguês era bom demais, mano. Então é o seguinte, a galera abriu esse portal. E como nós não podemos ter coisas legais, a galera já começou. Ou isso deixa as coisas legais. Ou deixa o mais legal, né? Primeiro incidente com o portal, a galera lá em Nova York, ai, olha que legal esse, o povo da Irlanda, que legal. O mano foi lá e abriu, era no celular ou não? Celular. O mano abriu no celular uma foto das torres gêmeas e jogou assim na tela. Porque aqui, ó, não sei se dá pra ver, mas aqui em cima, cadê? Em cima tem uma câmera, né? É, ali um pontinho preto, né? Daí tudo que fazem em Nova York, o pessoal de Dublin vê e vice-versa. Pois é. Daí alguém meteu o celular na câmera. Alguém fala, aí, vou, tô bem em frente à câmera, assim, as torres gêmeas. Então, imagina, você tá lá em Nova York, de repente aparece o atentado das torres gêmeas num telão. Será que o cara colocou em vídeo? No Zoom? É cedo demais? Morreram pessoas inocentes. Se falar que não é engraçado, eu rasgo o meu cozinho no meio. Mas não, não. Para, 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 para. O engraçado foi o inesperado. É inesperado. É inesperado você tentar dar um golpe de Estado no Oriente Médio, acaba financiando grupos terroristas que eventualmente vieram jogar dois aviões em você, né? Caralho. É irônico. Mas ninguém tá comemorando. E na época, a mídia também, né, mano? Eu lembro do Cacete Planeta, as piadas que os caras faziam lá no cafofo do Osama. Sim, mano. Osama Bin Laden. Caralho, mas onde arranjou tanta infraestrutura para atacar os Estados Unidos? Adivinha. Com os Estados Unidos, tá? Pois é. Porque os caras foram lá. Vai estudar! Vamos estudar, galera? Vamos estudar. É muito esmero e manualidade. Como diria o Grimaldi. Vamos estudar, né? E aí, o segundo incidente foi muito mais legal, na minha opinião. Mas antes desses, já teve várias outras vezes que a galera abaixou a calça e mostrou a bunda. Ah, mas aí... Mostrou a bunda, a galera mostrou a bunda. A bunda é padrão, né? Salva a bunda, né? Agora, a menina do OnlyFans, que ela tava nesse dilema. Ah, bolo de pote? Não, OnlyFans. Foi lá e abriu o seu OnlyFans. Foi lá e aproveitou pra fazer o seu merchan. Chegou na... A gente não pode mostrar as imagens. Digo a você, assim, se for do seu interesse, que vale a pena dar uma olhada, mas não podemos mostrar. Mas a menina vai lá e, ó... Que a galera chama de flash, né? Tipo, flashing. Que é, tipo, sacadas tetona pra fora. E, tipo, ficou assim, ó... Ficou lá mostrando. Imagina, a galera de Dublin ficou... Eita, pô! Os caras... Eita! E as minas já... Oh! Desculpa, não. O que que eu botou, amor? Tô vendo o portal. E ela ficou mó cota lá, né? Ela ficou mó tempo lá, mano. Ela ficou lá... Wiggle, wiggle, wiggle. Nossa, cara. Jason Berulo. Jason Berulo, mano. Você tá louco, velho. Pô, mas também, né, mano? A ideia do... É lógico que a galera ia fazer um bagulho nesse nível, né, mano? O que que você faria se você estivesse lá? Eu ia dar uma trolladinha nos Estados Unidos também, com certeza. Talvez eu fosse... Pelo menos colocar uma bandeira comunista. Ou então... Nossa, eu não ia... Não ia. Eu não vou falar. Vou falar que eu ia pegar... Ah, aqui que tá a câmera. Eu ia fazer assim com a foto do Zona bem lá na Rapinoa. Ou então falar... O 9-11 foi culpa dos Estados Unidos, sabe? Colocar assim... Opa! Ah, aqueles textinho aqui... É, tá ligado? De show. Pois é. Mas é... Doideira, né? Vamos acompanhar aí. É sempre assim. Se você faz um experimento pra testar... Será que o ser humano vai ser da hora? A resposta é não. Não. Você tá ligado? O experimento da mulher... Essa mulher é uma artista... Vou ficar devendo o nome dela porque isso acabou de bater aqui na memória só, mas vocês podem dar uma pesquisada. Ela fez uma dessas apresentações artísticas onde ela anunciou... Ó, eu estou aqui disponível. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Certo. E era essa a ação. Que é tipo... Vamos testar se as pessoas se comportam. Vamos testar como elas se comportam. Mas ela, tipo... Literalmente fazer o que você quiser? Basicamente isso. Ela falou, ó... Até tal hora eu não vou me mexer e tá permitido. Caralho. É, a galera cortou a roupa dela com tesoura. Nossa. Xingou ela. Pichou ela. Pintou ela. Eventualmente, nesse... No dia que ela tava fazendo isso, um cara apontou uma arma pra ela. E aí, quando ela interrompeu o experimento, ela saiu cobrando todo mundo. Tá ligado? Ah, elas foram cobrando. Saiu cobrando, saiu cobrando. Ninguém falou que era também de graça, né? Terminou o bagulho, ela... Ai, seus filha da puta! Todo mundo sai correndo. Que nem um bando de rato. Vermes. E ela achou a mina, tá ligado? Porque é isso, você vai... Vamos testar se isso vai funcionar, se a galera vai... Não vai funcionar. Não vai, mano. A galera não vai fazer coisas boas. Não vai funcionar. Ela achou que a galera ia lá dar água, ia levar comida, ia fazer um cafunezinho. Mas teve várias interações legais. Teve um pedido de casamento. Pra ela? Não. Pessoas pediram em casamento aí na frente do portal. No portal. Ah, no portal. Achei que era na mina ali. No portal. Tipo, tem familiares que moram em Nova York e em Dublin, e eles... Ah, aí não. Aí vai tomar no cu também, irmão. Liga o Skype aí. Ah, mas é legal. Liga o WhatsApp web. Não vem da praça. Da hora, vai. É legal. Da hora, da hora. Não, não. Pô, o cara... É, é longe bom racista, tio. Porra, cara, você vai sair de casa pra falar com a sua mãe num portal de Dublin onde alguém vê, mano. Ela não pode falar em outro lugar. Tem o celular aqui, anda até ali, ó. Ele pega o seu corpo inteiro, assim, ó. Ah, que lindo. Beleza, mano. O cara tá de mal com a vida, parça. Tá de mal com a vida. Porra, eu não... Porra, mano. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Lourdes, tivesse um portal ali no centro da cidade pra você, sei lá, trocar uma ideia com algum familiar que tá longe e tal. Eu já nem troco no ATS. É, não. Se bem que é um exemplo ruim mesmo porque eu tenho familiar meu que se tivesse um portal pra nunca mais ver também eu preferia, tá ligado? E portal que eu tenho que pegar pra nunca mais ter que trombar essa galera, eu também pegaria. Seria interessante se esses portais... Aí é o projeto artístico é do mano, né? Mas se ele, por exemplo, na muralha da China pra você dar uma olhada nas pessoas passando, lá no Egito, nas pirâmides. Nas pirâmides. Parada lá. Só estático, só pra você poder ver a parada de outro lugar. Acaba o turismo aí também, né? Não, mas não um projeto que vai ficar pra sempre. Se não, Street View já tinha acabado. Pro Rafinha acabou, né? Eu não gosto de viajar, não. Eu só entro no Street View. Pô, até que pariu. Mas também... Ô, mano, e o Rafinha que tava no Brasil esses dias? Você tá no Brasil ainda, Rafinha? Vamos colar com nós aqui no programa, caralho? Caraca, olha aí, mano. Também, mostrar os peitinhos também não é demais também, né? Não. É, não deixa a... a beissola do OnlyFans ver isso aí, não. Senão ela vai viajar pra Nova York com o Dumbly. É o marketing, tá? Faltou a mina colocar um código QR em algum lugar. Verdade, ela tinha que ter colocado um código QR nos peitos, mano. Caralho, é verdade. Na barriga, sim. Na barriga, né? E a gente esqueceu de falar que depois disso eles fecharam o portal por alguns dias, né? Por causa de peitos. Até agora. Ué? Eles vão reavaliar como que vão fazer porque eles querem evitar que isso aconteça novamente. Não vai conseguir, né? Só se pôr segurança. O que é surreal você fechar porque vai que alguém vem e mostra os peitos. Tá, mas vai que alguém mostra os peitos na rua. Vamos fechar a rua também? Tá ligado? É por isso que a gente não pode ter coisas legais? Ah, deixa as pessoas mostrar os peitos. Sou a favor, inclusive, de todo mundo mostrar os peitos, tá ligado? Todo mundo, mano. Todo mundo, tá ligado? Eu não vou começar, mas se pegar moda, se for pra incentivar aí, daqui a pouco eu mostro minha teta também. Não tem problema. Tá bom? Não precisa nem ir pra Dublin. Não precisa nem ir pra Dublin.